Existe mesmo bruxaria? Isso é real? É claro que sim, gente. E é possível mesmo falar com os mortos ou eles são demônios que respondem por essas pessoas? Isso é tão antigo quanto quando os egípcios desenvolveram o conceito de imortalidade da alma e quando uma pessoa morre, de fato, ela começa uma nova jornada. Surgiu então a feitiçaria e a bruxaria que serviam para conectar aqueles que já morreram com aqueles que estão vivos. Na Bíblia nós encontramos até um episódio muito interessante, o rei Saul, no seu desespero por não conseguir ouvir a voz de Deus, ele foi uma pitonisa, que hoje a gente sabe que é uma bruxa, para poder conversar com o espírito de Samuel. Na verdade, ele não conversou com o profeta Samuel, ele falou com um demônio disfarçado de Samuel, porque a palavra de Deus diz que até Satanás pode se disfarçar de anjo de luz, ele pode tomar uma forma, a voz de uma pessoa e até a sua identidade para trazer toda essa mentira. A Bíblia também diz que os mortos nada sabem, eles não se comunicam, eles não pensam, eles não sentem, e que bom, quão perigoso é cruzar essa linha. Alguma vez você já ouviu falar sobre alguma sessão espírita? Alguma vez você entrou em contato com isso? É hora de sair antes que as portas se abram para que as potestades do mal entrem e te enganem.